Fala pessoal, tudo bem? Nós por aqui Fazendo um descarregamento Vamos aqui fazer um descarregamento Estamos um tempinho sem fazer vídeo aí Como sempre, né? Mas todos os vídeos começam assim Estamos um tempo sem fazer vídeo Vamos voltar a fazer vídeo Mas é a correria, pessoal Estamos aqui descarregando aqui, hoje é sexta-feira Estamos aqui Em venda do Pinheiro Carrão Encostadão aí no cais Vamos descarregar Perto de casa aqui Estava ali Dando um talentinho no caminhão Como vocês podem ver aí, pessoal O caminhão está aí Já estamos trabalhando, segunda semana Graças a Deus Tive que fazer Umas coisas no caminhão Tive que mexer na caixa, fiz a caixa de câmbio todinha Troquei turbo Troquei coletor Tive umas coisas para fazer antes e comecei a trabalhar Mas graças a Deus correu tudo bem E já estamos trabalhando Acho que vai ser um vídeo rápido para vocês Faz tempo que eu não posto nada no canal Estamos aí Passamos um pretinho aqui Já no carrão Speedline aí Os acessórios aí que vêm do Brasil Capinha de porca Centro de cubo Na tração também No último vídeo No último vídeo eu não lembro, pessoal Se eu já tinha trocado a lona da carreta Mas a carreta é a mesma Troquei a lona do teto e Troquei a lona do teto e troquei As lonas laterais O caminhão está aí Graças a Deus É um sonho, né? Igual eu já fiz naquele outro vídeo Falei para vocês Trabalhei bastante Deus guardou Correu tudo bem E agora vamos aí Trabalhando na escaninha Né? E... Agora, pessoal Agora eu falo para vocês Agora a jogada é diferente Agora a ideia é... Agora a ideia é o seguinte Agora é curtir, sabe? Trabalhar certinho Fazer os horários certos E... Curtir, entendeu? Curtir Eu acho assim Caminhão... Se caminhão não dá dinheiro Trabalhando certo Então é melhor vender, né? Então agora eu vou trabalhar certinho Se for para ganhar dinheiro Trabalhando errado É melhor não ter, né? Então... Vamos agora trabalhar certinho E... Pegar na mão de Deus Tudo vai correr bem Tudo vai dar certo Né? Vamos dar fã aqui E vamos nessa daí Beleza, pessoal? Esse é um vídeo rapidinho Aí mesmo aí Depois eu vou estar voltando Fazer mais vídeo Quero pôr difusor de escape Também nela Para ficar aquele somzão top Né? Do V8 Pintura ficou boa Na grade também E é isso aí Beleza? Pessoal rápido aí Para vocês Nossa, quem se assustou agora Foi eu Vídeozinho rápido aí Para vocês Esse vídeo Provavelmente eu vou pôr Não vou pôr agora Eu vou pôr outro vídeo Antes que eu devo fazer hoje Que vai ser da entrega Da Magno, pessoal Porque eu vou vender a Magno Não vou continuar mais Com a Magno Porque O jeito que está o transporte Agora não está compensando Ter motorista E Para ter motorista hoje Tem que ter pelo menos Um Caminhão mais novo Sabe? Um caminhão com batão de uso Com garantia Com Seguro total Coisa que eu não consigo fazer na Magno Porque Era 2011 Já não faz seguro total E Se Deus permitir Mais para frente Nós compro outro caminhão Nós compro um semi novo E Põe alguém para trabalhar aí, né? E fazemos o teste Tudo tem que experimentar, né? Para saber se dá certo É só experimentar Mas é isso aí, pessoal Forte abraço aí do Shazam E nós vamos ficando por aqui Daqui a pouco Partiu casa Fui!